Ele então até pede a Deus de perdoá-los, porque ele disse assim, pai, perdoe esses, porque eles não sabem o que fazem. Não foi assim que ele falou? Falou, né? Porque muitas vezes os nossos que estão contrários a gente, também não sabem o que fazem. E a gente precisa sempre ao encontro para desfazer, digamos assim, o mal. E isso só é possível se nós acreditamos em Jesus. E pois é muito interessante aqui no final desse evangelho, que o evangelho nos fala, o Jesus melhor nos fala, quem dá, recebe, não é? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque o missionário, ele sempre se doa.